Mano, olha esse bebê, cara! Olha esse bebê, velho! E eu nunca tinha visto um bebê feio. Na verdade, tem uns bebês feios por aí, né? Mas, mano... Não, não, sério, tipo assim... Isso eu posso falar que... O tempo ajudou muito o Smurf do Mukas. Olha esse bebê, cara! Parece que ele tem seis dedinhos. Não, ó, o tempo ajudou muito você, viu, Mukas? Tá lindo hoje, viu? Tá lindo. Agora que eu não consigo... Não dá, não dá, não... Horrível... Que que eu não tenho, amor? Eu botava pra dentro de volta, mano...